Você ouve agora Oração da Manhã com Dom Adair José Guimarães. Ó sangue e água que jorrastes do coração de Jesus como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Jesus, eu confio em vós. Deus ilumine o seu dia, prezado ouvinte, iniciemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça do amor que vem do coração de Jesus inundado de misericórdia por nós, alcance você e sua família. Os tempos exigentes que vivemos requer de nós, pessoas batizadas, uma súplica a Deus pelo aumento de nossa fé. Precisamos clamar a Deus para que a nossa fé se sustente em meio a tantas perseguições subliminares que este tempo medonho traz ao nosso coração de maneira sorrateira. Toda esta complexidade que estamos vivendo em razão desta pandemia crava em nós uma tentação de viver sem Jesus, de não ter Cristo, de não ter Deus. Porque o novo normal é você viver assim. É você não precisar da religião, não precisar da palavra de Deus, não necessitar mais do exercício da fé e viver para o seu corpo. Cuide do seu corpo. Cuide do seu corpo. Isso nós escutamos o tempo todo e nós vamos esquecendo que nós temos um Espírito, que o ser humano é corpo e alma. embora seja um todo profundamente unido, mas somos corpo e alma. Igualmente, devemos zelar do nosso corpo e da nossa alma, na mesma proporção. E a gente zela do corpo com os devidos cuidados que todos nós sabemos como proceder com eles. Mas o Espírito precisa também ser cuidado. O Espírito necessita da comunhão com Deus, da presença amorosa, misericordiosa, do olhar de Jesus sobre nós. Não podemos entrar neste caminho tão estranho que o mundo começa a viver, que é o caminho sem Deus. Um caminho em que você não precisa mais da fé, da Eucaristia, da confissão, da oração, de ir à igreja. Não, não há necessidade disso. Você vive sem essas realidades. Qual é a consequência disso? A morte espiritual. E o ser humano morrendo interiormente, morrendo espiritualmente, ele se torna uma pessoa vazia, sofrida, melancólica, tendência a suicídio, ou uma pessoa extremamente embrutalhada, capaz de pegar em armas para assaltar os outros, para quem a vida não tem mais nenhum valor, o aborto passa a ser algo plenamente normal. É o novo normal? Mal é isso. Aborto, eutanásia, suicídio, pedofilia, tanta gente defendendo a pedofilia. Onde já se viu um negócio desse? Mas é o novo normal, em que as crianças também têm direito a ter vida sexual. E a gente fica assustado, como os pais não controlam, por exemplo, o acesso aos seus filhos a certas programações, eu tenho ouvido muitas críticas a um youtuber chamado Felipe Neto, que eu ainda não tive a oportunidade de escutar. Mas já vi jornalistas, pessoas de equilíbrio, falando muito sério sobre as influências subliminares destas mensagens deste youtuber na vida das nossas crianças. nós estamos caminhando para um abismo muito grande. Se nós não retomarmos a caminhada da fé, da penitência, do sacrifício, da fé em Jesus, nós vamos colaborar para que esse globalismo da nova ordem mundial, essa pandemia espiritual, que é uma doença interior, vá se expandindo no coração das pessoas, implantando o chamado novo normal, que é uma fase da vida em que você é a sua própria verdade e que você não precisa de nada espiritual na sua vida. Com isso vem toda uma crítica, uma zombaria em relação à religião e à pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo, porque o cristão, a igreja, propõe para nós um modo de viver moralmente que nos dá a felicidade da satisfação interior, enquanto que este outro lado aí centra a vida no prazer, nas consolações com as coisas deste mundo e não na satisfação espiritual pelo bem que a gente faz em nome da fé. Os tempos são difíceis e eu te conclamo, prezado ouvinte, a não esmurecer. Não se deixe levar pelas mensagens subliminares que estão aí nos ares, na pseudocultura, nas músicas, nas reportagens da imprensa malucamente ateia que nós temos e por aí vai. A gente precisa selecionar muito o que nós acessamos na internet, na TV, o que a gente lê e ajudar os nossos filhos a ter uma noção crítica desta realidade que não é plausível, mas é detratora daquilo que é o bem que está no coração da pessoa humana. Vamos aceitar a presença de Jesus na nossa vida porque somente Ele é o nosso Salvador. Busquemos na palavra de Deus um momento de meditação. O Evangelho de hoje é Mateus 3, 54, 58. No final diz assim e ficaram escandalizados por causa dEle. Jesus, porém, disse um profeta só não é estimado em sua pátria, em sua família e Jesus não fez ali muitos milagres porque eles não tinham fé. Hoje nós somos esse povo e ficamos escandalizados com Jesus Cristo. Tem até algumas denominações tidas como cristãs, mas que são serviços religiosos, são tipo de igreja e empresa e diz que nós devemos parar de sofrer e que não podemos olhar para o Cristo da cruz, mas somente para o Cristo da glória. Isso é uma heresia porque o Cristo que nós aceitamos é o Cristo da realidade, é o Cristo da cruz, é o Cristo da dor, é o Cristo que vem ao encontro com o sofrimento da pessoa humana. muita gente aí padecendo com a peste chinesa em suas casas sofridos, passando por grandes apuros e chega o momento que sobra quem? Cristo. Sobra a mão de Jesus crucificado para amparar os que sofrem. Nossa vida é assim, os sofrimentos nós os entendemos a partir deste abraçar o Cristo da paixão que nos leva à ressurreição. Mas ninguém chega à ressurreição sem antes passar pela dor da paixão. Não deixe Jesus fugir da sua vida, prezado ouvinte. Não esqueça o Cristo. Não deixe de proclamar Jesus Cristo a vitória dele dentro da sua casa. Não entre nessa do novo normal. Não vai por esse caminho porque não traz nenhum benefício de crescimento espiritual humano as pessoas esse paganismo que está vindo na garupa deste vírus. Tenhamos coragem, tenhamos fé, proclamemos a nossa fé com amor, acolhamos com amor nosso Senhor Jesus Cristo em nossas vidas. Como é bom na sexta-feira a gente pensar no mistério da paixão. O mundo caminha a galopes para um paganismo gigantesco, inclusive dentro da igreja. se nós não tivermos cuidados nós vamos entrar nisso de graça e a gente vai ficar aí com aquela de uma vela para Deus e outra para o diabo para o paganismo. Cristo não quer isso. Vamos aceitar Jesus. Se não está havendo crescimento, milagres e bênçãos na sua casa é porque você talvez tenha perdido a fé. Pode perder tudo, menos a fé. É a fé que nos leva ao alto. Pai de bondade, nós te adoramos nesta manhã de sexta-feira com as nossas penitências e sacrifícios. Pai, dai-nos a graça de contemplar o amor do teu Filho Jesus na Via Sacra. Dai-nos, Senhor, a graça de contemplar o sangue derramado por nós, a coroa de espinhos, a cruz dolorosa, a crucifixão do Calvário. Dai-nos, Senhor, essa graça de sermos discípulos do teu Filho Jesus, que ele possa fazer milagres nas nossas vidas, na vida do ouvinte, na vida da pessoa que está doente, sofrida, angustiada, triste e deprimida. Pai, dai-nos as gotas de misericórdia que brotaram do coração aberto de Jesus na cruz. ilumina nossas vidas para que sejamos fiéis a esse chamado de nosso Senhor e que os milagres aconteçam dentro de nós, na nossa família e na nossa igreja. Amém. Pela intercessão da Virgem Maria Mãe Dolorosa venha sobre você prezado ouvinte a bênção de Deus Todo-Poderoso Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até amanhã se Deus nos permitir. Você ouviu Oração da Manhã com Dom Adair José Guimarães Bispo da Diocese de Formosa Goiás Diocese